Só que mais da metade desse dinheiro foi aprovado na gestão Bolsonaro. Não foi nem na gestão Lula. E a mesma coisa. O jet ski, você tirou os impostos, fomos criticados. A esquerda idiota, carcomida, dizendo que, ah, não, o Bolsonaro só se preocupa com os ricos. Quem é que salvou vidas? O jet ski. O jet ski que não pagaram impostos, tiveram condições de comprar mais jet ski, salvam mais vidas. Então, grande parte do dinheiro foi da gestão Bolsonaro, e o jet ski estão aí por causa também do Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro não estando na política, está salvando mais vidas do que o Lula. Olha só o que a matéria diz. Isso aqui é a matéria dos antas. A maior fatia da verba anunciada por Dilma para o Rio Grande do Sul foi aprovada na gestão anterior. O presidente do NBD anunciou na terça-feira, 14, a liberação de um crédito de 1,115 bilhão de dólares. Olha, do valor de 1,1 bilhão de dólares que o novo Banco de Desenvolvimento vai no Rio Grande do Sul, de acordo com sua presidência Dilma, mais da metade, 620 milhões, vem de quatro projetos prospectados, elaborados e aprovados na gestão de Marco Trojo, antecessor da pestista no cargo. O restante, 495 milhões, viria de dois projetos que até o momento não constam no site. Na terça-feira, dia 14, a Dilma, mentirosa, anunciou a liberação bilionária, escrevendo, aos gaúchos que podem contar comigo, mentirosa, mais uma vez, Lula que indicou, mentirosa, mais uma vez, porque aquela grana ali já tinha sido liberada pelo outro presidente do MBNS. Mas tudo bem, é só besteira, né? Trata-se de projetos do BNDES, infraestrutura sustentável, aprovada na gestão de Tonho, Trojo, em 15 de dezembro de 2020, com um valor total de 1,2 bilhão de dólares. Olha aí. Você vê o Bolsonaro mais uma vez. Você acha que eles vão querer dizer que foi o Bolsonaro que está mandando esse dinheiro? Não vão querer dizer isso, né? Eles vão querer dizer que é a Dilma, junto com o Lula. Dia 15 de maio de 2024, o rapaz lá do MBL, está denunciando esse empréstimo que o BRICS está fazendo para o Rio Grande do Sul. A Dilma Rousseff e o PT estão salvando o povo gaúcho. Dilma Rousseff, que foi presidenta do Brasil e que hoje preside o Banco dos BRICS, anunciou mais de 1 bilhão de dólares para investimentos no Rio Grande do Sul. Mas tem um detalhe, meus amigos, esse dinheiro é de empréstimo. Vamos destinar 1 bilhão e 115 milhões de dólares para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul. Eu não vi a mídia falar qual é a taxa de juros desse banco aí. O povo gaúcho não tem nada, está ferrado e agora vai ser escravizado pela China para pagar essa dívida aí. Mas a Rede Globo acabou esquecendo, né, de contar esse detalhe. O Banco do BRICS vai destinar 5,7 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro sabe que a Globo é a mídia estatal do PT. Mas ninguém aqui é otário. E por isso mesmo, precisamos avançar um pouquinho nessa informação. Nesse 1 bilhão anunciado pelo Banco dos BRICS, 600 milhões vão sair do BNDES e do Banco do Brasil. Ou seja, bancos nacionais emprestando para o Brasil. Portanto, não tem nada a ver com o Dona Dilma Rousseff nem com o BRICS. Agora, o pior, vocês não vão acreditar. Você sabe o quanto que o Brasil colocou na formação desse tal Banco dos BRICS? 28 bilhões de dólares. Ou seja, qualquer recurso que vende lá para a reconstrução do Rio Grande do Sul, ainda que sob empréstimo, saiu do bolso dos próprios brasileiros. Gente, desculpa. Se ninguém aqui é otário, eu não sei o que está acontecendo. E por isso mesmo... Pessoal, isso aqui é muito sério. Porque isso aqui sim é a mentira. Isso aqui sim é o fake. Isso aqui sim é uma informação para fazer com que as pessoas sejam induzidas ao erro. A Dilma não está dando esse dinheiro para o povo. A Dilma não está sendo boazinha e doando esse dinheiro. A China não está doando mais do que os Estados Unidos. A realidade é que o BRICS, sendo formado, cada país colocou o dinheiro. Eu fiz um vídeo desse no outro canal, um vídeo rápido sobre isso. Mas olha só como é que a matéria, ela sai. Vamos ver a matéria, para não dizer que a gente está falando mentira. Vamos às matérias. Olha aí. Banco do BRICS vai destinar 5,7 bilhões para o Rio Grande do Sul, diz a ANTA. A presidente ANTA, a ex-presidente do Brasil, a Dilma, a caloteira ANTA, disse nessa terça-feira que a instituição vai destinar 5,7 bilhões para o Rio Grande do Sul. Mas você pode ver que a matéria nunca diz que ela vai emprestar o dinheiro para o Rio Grande do Sul. A matéria nunca diz quanto será os juros que esse banco vai pedir. A matéria nunca diz que quanto de juros eles irão cobrar pelos outros bancos. A matéria nunca diz isso. A matéria diz aqui eu tenho que discordar com o rapaz lá do vídeo que é o seguinte. Como que funciona esse empréstimo? O empréstimo, ele vem do banco do BRICS. para o Banco do Brasil. É pior do que você pensa. Eu lembro que eu estava fazendo uma live aqui com vocês outro dia. Na época da pandemia, eu fiz um questionamento interessante para vocês. Os Estados Unidos, ele quis ajudar, entre aspas, o povo americano. Então o que os Estados Unidos fez? Eles printaram dinheiro. Você sabe que printar dinheiro cria inflação, mas eles printaram dinheiro. Deram esse dinheiro ao banco em 0%. baixaram os juros a 0%. E o banco transferia ou vendia aquele dinheiro para a gente entre 4%, 3% a 4%. Aí eu sempre falei para você, porra, se o Estado americano, o governo americano quisesse realmente ajudar o povo, por que que não dava o empréstimo ao povo a 0%? Por que que dá 0% ao banco e o banco vende para a gente a 3% a 4%? Por que que o banco está fazendo 3% em cima do dinheiro grátis que foi dado pelo governo para eles? E a mesma coisa agora. O banco do BRICS, que é o seu dinheiro, que é o meu dinheiro, ele é emprestado para os bancos do Brasil a, sei lá, provavelmente a menos de 2%. Aí o Banco do Brasil, o BNDES, vai emprestar a você certamente 3 vezes, 10 vezes mais do que o valor. Ou seja, quem é que o Lula está ajudando? O Lula está ajudando os bancos. Porque quem vai ganhar dinheiro são os bancos. O banco vai receber esse dinheiro no máximo a 2%. E a pergunta é, ele vai repassar esse dinheiro a você com quantos por cento de juros? Se o dinheiro chega na mão do banco grátis, ou a 2%. Por que o banco não repassa para o povo pela mesma porcentagem? Já era ridículo. Porque esse dinheiro é seu. Mas como é que esse dinheiro é meu? Não estou entendendo. Eu expliquei no vídeo lá no outro canal sobre isso aqui. Porque isso aqui a gente precisa falar porque eles estão tentando enganar as pessoas mais uma vez sobre essa situação. Estão tentando enganar as pessoas. Deixa eu mostrar para você quando a gente fala isso aqui. Olha só isso aqui. Deixa eu desligar isso aqui. Está dando interferência aqui. Pronto. Olha aqui. Brasil tem maior participação no banco do BRICS. Está uma matéria da grande MIT. Eu quero que você se atenha a isso aqui. Isso aqui. O BRICS no NDB. Quantos projetos cada país? Aí aqui. Capital autorizado inicial. Então capital autorizado inicial. São 100 bilhões de dólares. Então são cinco países. Como que o BRICS foi formado? Cinco países se juntaram. E cada país ele colocou, fizeram uma vaquinha de 20 bilhões de dólares. Então o Brasil colocou no BRICS 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares de quê? Do seu dinheiro. Então você do Rio Grande do Sul, você de São Paulo, você de qualquer parte do Brasil ou do mundo que paga imposto no Brasil, você fez uma vaquinha para colocar 20 bilhões de dólares no BRICS. Aí o BRICS vai e coloca um bilhão de dólares no Rio Grande do Sul. E aí a mídia fala como se isso fosse uma doação. Cara, o que está acontecendo é o seu dinheiro que foi colocado no banco está sendo retornado a você com juros para você pagar do seu próprio dinheiro. É isso que está acontecendo. Mas eles não querem falar um português claro. Eles querem te confundir. Eles querem que você, que eu, sejamos idiotas funcionais que não conseguimos entender o que realmente está acontecendo. Então, pensa, você coloca o dinheiro para o governo federal. O governo federal empresta esse dinheiro, coloca esse dinheiro no banco do BRICS e depois de algum tempo esse dinheiro retorna. E digo mais, esse valor, parte desse valor já tinha sido combinado no governo passado. Então, o governo Lula só está pegando crédito dizendo que ele está ajudando. Isso é um empréstimo, pessoal. isso é empréstimo, não é dinheiro. As pessoas estão pensando que vai ter dinheiro grátis. As pessoas estão pensando que tem almoço grátis, não existe almoço grátis. O que existe é uma grande mentira, uma grande falcatrua desse governo ou desse desgoverno.